Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer um vídeo de algumas receitinhas que eu consumo durante o dia e hoje eu quis compartilhar com vocês. São receitinhas rápidas e fáceis de fazer em casa. Vocês também podem estar fazendo aí na casa de vocês. Os ingredientes que eu tô tendo aqui, farela de aveia, proteína whey, leite em pó, banana, um sachê de cappuccino, um tablete de chocolate meio amargo, requeijão cremoso light, pasta de amendoim integral tradicional, ganone grego tradicional, um pão, esse aqui é um pão na chapa, você pode estar usando qualquer um aí que você tiver na sua casa, cinco ovos e queijo. Esqueci de falar, a gente vai usar café também, tá? A gente vai começar pela panqueta, a gente vai usar uma banana. Primeiro a gente vai amassar a banana. Agora a gente vai adicionar uma colher de polvilho doce. Vamos adicionar dois ovos. Vamos adicionar três ovos. Uma pitadinha de sal. A gente vai tampar e deixar por três minutos. Agora é hora de virar. Olha só como ela fica. Aí você só vira e deixa por mais um ou dois minutos, sem tampa. Enquanto a panqueca tava finalizando ali, eu já adiantei algumas coisas. Já lavei algumas frutinhas, que não pode faltar, né? Lavei esse cacho aqui. Tem essa maçã que já está lavada. Muita fruta pra você comer de uma vez, mas eu já vou aproveitar pra outro lanche ou café da manhã que eu vou estar preparando pra vocês. Olha só como ficou nossa panqueca. Nossa, que linda essa massa. Tentando tirar um queijo inteiro aqui pra vocês, mas tá difícil. Você pode estar colocando canela em pó, você pode estar colocando mel. Agora vamos para o próximo café da manhã ou lanche da tarde. Outro lado. Gosto bem tardinho. Não sei, não sei, gente. Fica mais crocante. Tadinha de sal. Fica mais. Olha só como ela vem. Ela vem assim com essa base de óleo por cima pra poder conservar a pasta de amendoim. Uma a duas colheres e meias, mais ou menos, de leite em pó. Coloco um pouquinho de nescau, que é mais... Ele é mais amargo que o toddy. Meia colher desse café aqui nesse café. Você pode colocar de qualquer um que você tiver na sua casa. Esse ele é solúvel, tá? Olha só a quantidade que eu coloco. E um pouquinho desse sachê aqui, que eu adoro. Que é de canela. Amo o caputinho sabor canela. Gosto muito dessa proteína. Gente, eu tenho um problema gigante com proteína. Porque eu não consigo tomar. Essa aqui é a única que eu consigo tomar. Dessa marca aqui. O meu esposo, ele toma da Growth. Uma de chocolate. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele toma essa aqui, ó. Ele toma essa aqui da Growth. Já tá quase no final. Eu não gosto muito dela. Eu não consigo tomá-la. Já essa aqui eu gosto. Eu gosto muito dessa aqui. Eu acho que é porque essa aqui é mais pura. Essa aqui não. Essa aqui ela vem com outras coisas. E é essa que eu coloco todos os dias no meu caputinho. Não tem medida também, gente. A minha vida é o que vocês acharem que fica bom. Ela vem em um dosador. Não é muito. Eu coloco tipo uma ou duas colheres, sabe? Parece que é muito pó misturado, mas não é. É um caputinho bem rico, sabe? Bem gostoso. Do jeito que eu gosto. Aí você vem adicionando água quente. Um pouquinho. E mexe. Eu não tenho a cafeteira ainda, gente. Meio copo de água natural. Menos duas colheres de leite em pó. A proteína também entra. É bom sempre a gente comer coisas com proteína, tá? Coloca a metade desse medidor aqui. Coloquei mais ou menos duas colheres de aveia. Uma colher de pasta de amendoim. Uma banana. Gente, eu coloco um quadradinho desse tablete de amêndoas. Um só, só pra dar um gostinho. Eu ia colocar danone grego, mas eu acho que não é necessário. Eu acho que não é necessário colocar danone grego. Porque o danone grego também você pode comer só com as frutinhas. Ele sozinho, tá? Pra finalizar, eu venho com as frutinhas. Um pouquinho de maçã. E olha só como fica. Hum, que delícia. Eu amo. E olha só como fica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto